Eu tô muito feliz em ver você. Eu também tô muito feliz. Mas então, o que que eu perdi? O que que aconteceu? Aqui? É. O que você esperava. E você? E a faculdade? Não, na verdade eu saí e tô procurando um emprego. Então, você vai ficar um tempo? Solly, eu tenho uma coisa pra te dar. Essa é a letra da Emma. Por que você tá com isso? Eu encontrei isso em casa, no quarto dela. É melhor você ir. Não, Solly, espera. Vai. Tchau.